Oi gente, eu sou Juliana Barone e eu interpreto a Dona Marisa Letícia no filme Lula, o filho do Brasil. Pela primeira vez eu conheci o meu marido, presidente da república. Eu fiquei muito emocionada porque eu estudei a história deles a fundo. É uma história de amor lindíssima. Eu estou louca para conhecer a Dona Marisa. E estou emocionada de ter conhecido o meu pessoalmente finalmente. Um beijo para o blog do Planalto. Eu sou a Dona Marisa, me respeitem.